Fala galera, amantes da arte suave, aqui é o professor Barbosa com mais um episódio do Fala Chuchu. Mas antes, como sempre, peço a vocês por favor, dê o like, compartilhem, favoritem e acionem o sininho de notificação. E nos ajude a divulgar esse nosso canal para você que é amante da arte suave. E hoje temos a presença ilustre de um grande atleta que está em uma ascensão maravilhosa, acabou de ser campeão brasileiro, um cara sensacional, humilde. Eu acredito que as expectativas para o Mundial com ele são as melhores. Hoje nós estamos trazendo aqui o nosso amigo Hider, como é que vai meu querido? Tudo bem? Muito obrigado pela honra da presença. Tanto elogio assim, fiquei até... As pessoas que merecem, né, estão trabalhando para isso. E você está trabalhando para isso, não está? Duro, trabalhando duro. Então as pessoas que estão trabalhando... Olha só, como você é grande, né? Oh my God! Caraca! Hider, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui. Por que agradeço. Por nos atender, né, nesse pedido de vir aqui nesse programa. Foi uma honra para mim, fiquei muito feliz quando você falou, vamos lá gravar o caramba, vamos. Obrigado, Hider. Bom, o Hider é o atual campeão brasileiro do Super Pesado. Da Pesado. Errou! Da Pesado. Da Pesado. Da Pesado. Você tira o Pesado, é Pesado. Ah, é verdade. Desculpa, Hider. Não. Você olha para você, no mínimo, Super Pesado. Não, aí o cara que é o Super vai ficar puto, fala que é isso. É um garoto, 25 anos. Fiz 26 ontem. Feliz aniversário. Feliz... Parabéns, parabéns, parabéns. 26 anos, um garotão, né, com uma vida esportiva ainda muito grande, né, e com grandes perspectivas, né? Muito obrigado, Hider. Que agradeço. Bom, vamos falar um pouquinho de você, Hider. Vamos. Quando você começou, onde você começou, o que te inspirou a ser essa pessoa que você é hoje? Então, eu comecei com 15 anos, né, eu e meu pai no mesmo dia. Sério? Teu pai? E seguimos até a treina. Quanto ano tem seu pai? Meu pai tem 61. 61 anos. Aí, eu comecei na época, era uma academia normal, assim, de musculação. Aqui em São Paulo? Em São Paulo, na Zona Norte. Aí, tinha um professor, assim, que na época era do MMA, um cara mais doido, assim, que estava com a lada na gente. No meio do rola. Aí, um dia, foi um amigo nosso visitar, que já treinava Jiu-Jitsu, já era roxa na época. Aí, ele viu aquele treino, assim, uma loucura. Porque ele falou isso, né, Jiu-Jitsu não. Vamos ali, onde eu treino, eu vou mostrar pra vocês. Aí, eu fui. Era um professor da Lotus, na época, o Giannini. Aí, a gente, caramba, Jiu-Jitsu, usa Kimono, que a gente usava shorts do Muay Thai. Sério? E treinava o chão, assim, o professor de São Paulo treinava a gente e ia. Era MMA. Era MMA, praticamente. Aí, começando a treinar, aí depois que eu peguei a Azul, eu fui pra Lotus. Só mais um pouquinho, né? Aí, depois que eu peguei a Faixa Azul, eu já fui pra Lotus, pra uma atriz. Aí, comecei a treinar com o Fábio. Fiquei até a Rocha. Lá no... Em Santana. Em Santana. Aí, foi quando um amigo meu me levou até a Brotherhood, a Brotherhood tinha acabado de conversar. Quem que é o seu amigo? O Spirandelli. O Spirandelli, é. Que também era da Lotus. Também era da Lotus. Aí, ele me levou pra Brotherhood, tinha quatro meses, que os meninos tinham saído do Cícero e começaram a treinar ali na climação. Você foi pra Brotherhood, você era o quê, Faixa? Eu tava no... Primeiro ano de Rocha. Fiquei dois anos na Rocha, o primeiro ano de Rocha eu já fui. Aí, comecei a treinar com o Leandro e fiquei até a Preta. Treinando com ele. Aí, depois que eu vi o treino da Brotherhood, foi amor à primeira vista. Não saí mais de lá, assim, né? Porque a gente, quando tá na busca, assim, acho que de performar bem, o material humano conta bastante, né? Ajuda. Conta muito. Aí, na época, assim, via vários canteiros treinando. Principalmente quando você não tem uma base sólida, né? É, quando você precisa buscar ali ainda, precisa buscar técnicas, né? Você foi pra lá o quê? Com dezoito anos? Dezoito anos. Dezoito anos. Dezoito pra dezenove. Exato. Era muito novo, muito novo, mas, tipo, precisava, assim, bastante de recurso técnico, bastante rola, assim, e lá... Volume, né? É, volume. E a Sibirina precisa de bastante volume. É. O cara precisa, assim, lutar um campeonato por dia. Exatamente. Precisa mesmo. E lá o treino era... É até hoje, assim, é um campeonato por dia. Se o Leandro puxa muito. Pra ele não é treino, é competição. Pra ele é competição. O Leandro no treino. O Leandro compete. Todo dia. Ele compete todo dia. O cara mais intenso, assim, de... Ele é intenso. De treino e de competição que eu já conheci, né, ele? É, ele é intenso. E ainda na competição mais, porque ele faz coisa que ele nem faz no treino. Essa é a meta, né? A gente costuma se travar e ele solta mais coisa lá na hora do que no treino. Ele é um cara bem agressivo, né? Isso passa pros alunos, né, essa agressividade. Passa, passa. Tipo, ele é nessa parte de mexer, entrar na cabeça do cara, pro cara sempre andar pra frente, ser agressivo, assim, pegar o instante dele, ele consegue passar bem. Ele não é um cara que consegue explicar muito uma posição, assim, mas ele consegue te passar um mindset diferenciado. Acho que por essa intensidade dele. E pelo exemplo, né, também. É, pelo exemplo. Ele é um cara muito intenso, né? Muito. Muito intenso. Muito. Tudo que ele faz, ele é intenso, né? Muito. Não, se você ver a preparação física dele, você fala, esse cara é louco. É louco, né? Vai se quebrar no meio, ele pega todos os pesos da academia e joga pro alto. Ele tem que fazer assim, o corpo não sabe o que você tá roubando. Na realidade, quando você quer mexer com ele, é só falar assim, ó, eu faço mais. Não, aí acabou. Aí acaba o seu ganho animal pro resto da vida. Se você quiser mais que ele, já era. Já era, né? Nossa, o cara não vai dormir. Não vai dormir. Exatamente. Isso, Valendo. Não é todo mundo que é bonito dele. Não, não, mas dá pra ganhar, dá pra ganhar. Eu sei. Eu sei bem como é. Mas isso também, ele tirou do inspirador dele, que é o Murilo, né? Que é outro cara intenso, né? Se você fizer alguma coisa com ele, pode conseguir. Eu conheci. Conheci o Murilo. É uma fera. Cara, o cara é muito, muito duro mesmo. Lembra de falar, mano? Quando você me ver rolando com o Murilo, não vai ser igual você me vê na academia. Aí eu vi, eu falei, não acredito que esse cara faz isso, mano. Cara, que cara de sinistro. É inacreditável, né? Porra! Uma pressão com troca. Tem tudo. Pressão, troca, velocidade. Tem, tem muito. Murilo é sinistro. E, Ríder, quando você sentiu que... Quando você entrou, há quanto tempo você estava de premio? Agora é o meu terceiro ano na premio. Foi dois anos de pandemia, né? E foi a primeira vez que você foi campeão brasileiro? Foi a primeira vez. Eu lutei o ano passado, eu fiz a final do absoluto, aí esse ano eu ganhei em peso. Não fui no absoluto. Tá, você se dedicou à categoria. É, porque o absoluto é antes, aí eu cheguei morto na categoria. Aí eu não lutei tão bem quanto eu esperava. Falei, esse ano eu vou me preservar pra categoria. Quero tirar esse título. É, ficar com... E o mundial, você já se classificou? Já. Já? Mundial, já tenho os pontos, já tô inscrito. Fazer essa força aí, né? É um dos favoritos, né? Um dos favoritos. É, mas, né? Só que essa categoria tá bem tranquila, né? Nossa! Meu Deus do céu! Uma vez eu falaram esse negócio de favorito, favorito, assim, né? Mas só dá pra saber a hora que toca a mão. Às vezes é o cara que todo mundo espera. É verdade. Chega lá, no dia não é o dia. É verdade. Tem tudo isso. Mas em mundial mesmo, você já subiu ao pódio no mundial? Não. Nunca. Nunca. Nunca foi o meu pódio. Esse ano vai ser a primeira vez. Se Deus quiser, vai dar certo. Você tá prometizando, né? Você tá prometizando, né? Sei, sei, claro. Você tem todas as condições, né? Você tem todas as condições. Vou chegar bem lá dessa vez. E você se prepara só lá com o pessoal da Brotherhood? Você é visível, tem um preparador? O que te faz ter essa performance? É, o treino profissional de Jiu-Jitsu eu faço na Brotherhood. Sempre faço na Brotherhood. Mas já vi, mesmo na escola do Leandro, eu amo visitar a academia. Então sempre eu tenho oportunidade. Eu tô em uma academia rolando com a galera, me testando. E parte física, eu sempre fiz. Desde a faixa azul eu fiz com o mesmo cara, que é meu amigo, que me conhece, que é o Rodolfo Castelo. Aí eu comecei a ficar muito quebrado na faixa preta. Eu fiz uma luta casada e rompi uns ligamentos no joelho, né? Na época nem acreditava em fisioterapia nessas coisas. Aí eu comecei, um amigo meu mandou mensagem e falou que o professor quer te tratar, que é o Fábio Schellick. Pode te tratar, pode te ajudar. Eu falei, eu vou então. Comecei aí em São Bernardo, a fisioterapia é sinistra. O cara me salvou de cirurgia, de duas cirurgias. Ele, não, não precisa ir no médico não, vem que eu te trato. Aí começou... Uma fisioterapia bem feita, um preparador físico que passa um treinamento bem feito, uma fisioterapia preventiva bem feita, ajuda. Hoje eu não posso mais deixar de ir, assim. Porque por causa da intensidade dos treinos de jiu-jitsu, às vezes eu dou mais prioridade pra fisioterapia do que pra preparação física. Oh, que bom que você tem essa consciência. Que bom que você tem essa consciência. É, mas foi narrado. Conquistei essa consciência da sofrer. A dor, né? A dor. A dor. É, muitos, eu também. Imagina isso agora, que a informação é bem disseminada. Imagina isso, década de 80, 90. O cara fala, não acredito nesse negócio. Você chegava com o braço quebrado, professor, tem outro, vai lá. Então, muitas vezes, muitos atletas deixaram, grandes atletas deixaram de aparecer, justamente por causa desse tipo de atitude, né? De não dar valor a um treinamento físico bem direcionado. E a gente tem essa, tipo, de ser muito durão, assim. Não tá doendo, mas vai passar. Não precisa se tratar, não. Vai passar. Vou acordar, vai passar. E às vezes é um probleminha que acaba se tornando um problemão. Giganteiro. Ainda bem que você tá com esse pensamento, que você tem uma estrada aí grande ainda pra conquistar. Mais uns 10 aninhos aí. Pelo menos. Pra conquistar, então é bom ter mesmo essa consciência. Machucou, tem que tratar, né? Porque machucado, você vai treinar bem meia sola e com perspectiva de machucar mais ainda. Você vai se travando, vai deixando de evoluir, às vezes é melhor nem estar no treino. Exatamente. De repente, não fazer o treino vai te fazer muito melhor. É, mas até aprender isso. E às vezes você tem aquele sentimento, pelo menos eu, né? Às vezes, deixa acontecer alguma coisa, não deu pra estar presente no treino, você acaba se sentindo mal. Então, você tá machucado, a sua cabeça não entende que você tá machucado. Aí você fala, não tô treinando, eu sou preguiçoso. Aí você fala, eu não consigo treinar, né? Tem que parar. O corpo pede pra parar, né? E, como você falou, você toma essa consciência de fazer a físio, fazer uma físio bem feita. E hoje em dia, né? Claro que a parte de fazer posição, de fazer o drill, treinar habilidades é muito importante, mas uma preparação física bem feita é o que vai fazer a diferença. Então, eu acho que hoje, por conta do ritmo de luta dos faixas pretas de ponta, assim, eu acho que o jiu-jitsu acabou se tornando muito físico. Porque todo mundo tem a mesma formação. Se ele abre o celular, você vê a posição. Então, todo mundo acaba tendo o mesmo acesso às técnicas. Então, eu acho que tá sobressaindo muito mais quem tá, óbvio, colocando todos no mesmo nível técnico, assim. Quem tá se sobressaindo mais fisicamente, conseguindo por mais um ritmo ali nos 10 minutos, tem se saído melhor. E aguentar um ritmo forte de 10 minutos, não uma luta, mas se for necessário, 5, 6, 7 lutas. Exato, tem que ter isso daí. Então, preparo físico é o que manda. A recuperação, por exemplo, a gente vai lutar, o brasileiro, o mundial, você luta um dia e luta no outro. Quem não se recupera um dia pro outro, já tá fora. Já tá fora. Já acompanha. Então, é essencial, né? Principalmente quem luta peso é absoluto, imagina. É. Tem que fazer um monte de... Um monte, são dois campeonatos diferentes. São dois, isso é verdade. E um sacrifica o outro. Você errou no absoluto, às vezes sacrificou sua categoria. Exatamente. Mas você tá tendo realmente essa consciência agora, mas o treino físico pra atleta de alta performance é extremamente necessário. É extremo, mas sem isso, esquece. Além de você não ter uma boa performance, a vida encurta. A vida. Eu acho que o treino físico é essencial pra qualquer ser humano, né? Eu vejo... É verdade. Pra qualquer ser humano. Pra qualquer ser humano, pra qualidade de vida, né? Pra qualidade de vida, exatamente. Pra qualidade de vida. Porque às vezes o nosso treino de jiu-jitsu fica tão duro que a gente acaba perdendo a qualidade de vida. Vai levantar da cama, ai, ai. Ai, que dor. Ai, ai, ai. Mas... Vai quebrando... Vida de competidor não é qualidade de vida. Não é. Não, longe disso, né? Não tem... É sempre acostumado com a dor, né? Você falou do seu pai, que ele tá com sessenta e um anos. Ele continua praticando? Continua. Que legal. Eu tô brasileiro, eu fico em segundo. Sério? O pé faz uma força, né? Olha só, que legal, que legal. E ele treina onde? Ele treina na Lox. Treina na Lox. Com o Fábio, é. Ele continua na Lox, né? Hoje ele continua. Mas que legal você ter um pai que faz giro, que continua treinando. Que legal. Tenho, tenho. Ele é um dos meus maiores incentivadores, assim, né? Sim, claro. Ele fica, né? Não é fanzão, mas ele, tipo, você vê que o cara fica muito feliz. Pô, quem não fica aí com o meu filho, né? Tá com uma carreira bacana, promissora, né? É, ele me ajuda, assim, muito. Porque o caminho do jiu-jitsu é complicado, né? Então, ele me deu o esporte, assim, até eu chegar na preta. Até hoje eu moro com ele e faço tudo, assim, velho, é essencial, né? A família ajuda bastante, né, Líder? Ajuda muito, assim, mas tem um período que você acaba meio que em conflito com a sua família no começo, né? No começo é muito difícil, porque imagina se falar... Quero ser atleta de giro. Quero ser atleta. Esses caras falam assim... Cê tá bom. Ih, em que horas vai começar a estudar? E o jiu-jitsu, eu falo até pra galera que é menos gravada que treina comigo, eu falo assim... Isso é um investimento a longo prazo, né? Tipo assim, retorno financeiro mesmo é faixa preta. A não ser que o cara seja muito diferenciado hoje na vida, essas paradas, assim... Mas o retorno mesmo que o cara vai conseguir viver é mais nada. Você é um grande competidor, um grande medalhista e tal. Mesmo a pessoa que não seja um grande competidor, mas se dedica, treina pra isso... Porque tem gente que não tem jeito, não vai ser campeão. É um fato. O cara treina, 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 faz tudo, mas não vai ser, né? Tem... A maioria. É, a maioria. A maioria, com certeza, a maioria. E não é desmérito nenhum. Não, não. Ele tá aprendendo, né? Ele tá adquirindo conhecimento. Ele tá se entendendo, né? É, ele tá adquirindo conhecimento. Ele pega esse conhecimento no futuro, faz com que esse conhecimento possa gerar uma vida saudável, construtiva pra ele. Isso é... Talvez até dentro do Jiu-Jitsu. Sim. Porque o mercado do Jiu-Jitsu tá se abrindo em várias áreas agora, né? Tem muitas, muitas opções. Muitas opções. Então, cada vez alguém lança uma parada nova. Quanto mais correto as pessoas que estão dentro do esporte, quiser pegar o caminho correto, melhor pro esporte. Mais oportunidade pras pessoas que focam. Eu acho que é uma parada diferenciada, assim. Eu acho que quanto mais a pessoa treina duro Jiu-Jitsu, mais ela vai dar um jeito de se adaptar em qualquer coisa na vida dela e se adaptar de isso. Exatamente. Porque os caras, pode perceber, o cara sempre vai se destacar em uma outra coisa, assim. Sim, sim. As pessoas sempre vão estar olhando pra ele. É. Sempre, sempre. Porque o cara passa, acho que, por uma situação tão difícil no treino que o resto dos problemas ficam de boa. Exato. Ele tira de letra. Ele consegue ter uma vida, né? Consegue fazer uma vida. Acho que o Jiu-Jitsu te dá uma habilidade de resolver problemas. E aí você convive com pessoas que são boas e tal, mas fazem tanta besteira. Mas tanta besteira que você fala, porra, e o cara consegue viver ainda. Não, eu conheço, o cara dá louco por causa desse Jiu-Jitsu, que eu falo assim, caramba, o cara dá um jeito de sair bem no final. O cara sempre que acha uma solução pro problema dele, que eles não criam. Não é? A vida é tão fácil pro cara, que ele fala assim, eu vou criar um problema ali. É, tá, vou criar um problema. Tá muito fácil. Tá muito de boa. Bom, Ríder, então vamos ver a sua luta, a final do Brasileiro. Quantas lutas você fez? Quatro? Eu fiz três lutas, três lutas, que eu já comecei na barra. É, você já fez uma bola com a sua. Vamos lá, vamos ver essa final. Ficou muito feliz. Fiquei. É bom, né? Porra, primeiro título grande na preta dá tipo um... Nossa, tô no caminho, vamos lá. Tô caminhando ali, junto com o... É, eu acho tipo, hoje a galera tem muita... Nem liguei, eu sinto com um cara que eu gosto de expor minha felicidade assim. Até nas pequenas conquistas, né? Claro, é muito importante. Faz o caminho ser mais gostoso, né? É, e a sua história, né? Você tá escrevendo a sua história. Então, às vezes a pessoa deixa de comemorar, volta uma marra, eu não sou assim não. Eu já tô risada, já... Pô, tô feliz demais. É exatamente isso. É um orgulho bom. É. É um orgulho bom. Bahia, vamos pôr a luta dele aí? Você já tinha lutado com ele? Eu já lutei com... Já tinha lutado com o Leon duas vezes. Uma na marrom e uma tinha sido há pouco tempo no Rio Open. Ganhou as duas. Duas semanas, eu já tinha lutado com ele e ganhado a final do Rio Open. Na outra luta, eu tinha chamado já, eu tinha chamado e raspado. Então, nessa, ele se complicou um pouco na chamada. Ele chamou atrasado. Sim. Eu falei, ah, vou chamar de novo. Aí, ele quis chamar, mas já chamou atrasado. Então, eu já comecei com dois na frente. Já começou bem, né? E começaram também. Não, começaram com dois pontos na frente é uma delícia. Dá um alívio, né? Nossa, agora ele corre atrás. É, não preciso me escor tanto, vou atacar, mas sem... E deixar o cara correr atrás. Quando o cara precisa correr atrás, é melhor, porque o cara erra bastante. Se expõe mais. Precisa, né? É. Ele precisa. Ele não tem o que fazer, se ele quiser ficar ali, eu fico, né? Não é. Agora, você que é um bom passador de meia, mestre, me complica muito, às vezes, ganhar esse esgrimo, ó. Bahia, para um pouquinho aí. Pode parar um pouquinho? O que eu faço quando eu caio aí? Eu sempre olho a cabeça. Se o cara tá fechado, é ruim. É, então, tem... Mas tem vezes que meieiro bom, ele não te dá a cabeça, mesmo que você... É coladão. É. Isso é um grande problema. Primeira coisa que você tem que fazer é não deixar ele chegar aí. Você tem que chegar primeiro. E se chegar, é... Principalmente quando ele tá aí, ele tá matando a sua perna ali, né? Tá te segurando o joelho. Tá a perna da meia. É. Isso. Se você tentar rodar pra meia invertida, ele vai te raspar, se você tentar... Eu tô no jogo dele ali, né? Eu, geralmente, não penso duas vezes. Eu meto o crossface e faço ele colar a cabeça no chão. Fio aqui assim e sai levando a cabeça pro chão, porque ele tem que grudar a cabeça no chão. Ele tem que voltar as costas dele inteiras. Tem que fazer grudar. Se tiver que enfiar a mão na cabeça pra pôr a cabeça dele no chão e abraço, abraço. Porque você não tem muita opção. Ou, se você se mexer muito, você corre o risco de ser raspado. É. Se você levantar, você corre o risco de ser raspado. Deve entrar mais empático ainda. Mais ainda. Então, eu brinco pra colocar sempre a cabeça do parceiro no chão pra começar a achar um espaço. Porque você não tem espaço ali. É. Ali eu não tenho nada, né? E esse esgrima tá complicado, né? Cada vez que ele ganha mais, fica mais difícil. O que eu faço bastante de meia, quando me ganho assim, muitas vezes eu até deixo ganhar meia. Eu o cara ganho a meia, eu seguro aqui, tento abrir o espaço e enfio a cabeça. Ah, porque aqui eu não vou conseguir. Não vai, não vai. Mesmo ele ganhando a esgrima. Muitas vezes, sabendo que o cara faz meia profunda, eu já dou a esgrima do cara pra segurar aqui. Ou fundo de calça. Fundo de calça e fecha o cotovelo. Fecha o cotovelo, porque o ombro não pode entrar. Se o ombro não tá ligado, já é. Já era. Então, isso aqui. Ele vai fechando. E aí, o joelho pra dentro da meia. Tranquilo. Tranquilo. E aí, cabeça pra abrir. É. Já tem bastante gente que me falou que essa pressão é sinistra. Então, isso me ajuda bastante. Principalmente o cara que faz meia. Então, eu já sei o que ele vai fazer, eu já dou a meia. Pra não ter que ficar brincando. Se eu conseguir ganhar esgrima, ótimo. Mas se não conseguir, também não faço questão, não. Eu já deixo ganhar esgrima. Ele me segurou lá. Geralmente tá certo. Aham. É uma alternativa. É uma alternativa. É uma alternativa, lógico. É uma alternativa. E aí, o cara encolheu. Ultimamente, assim, mais... Eu venho lutando com bastante cara que faz meia. Assim, a jucô não consegue abraçar. A dificuldade até chegar na cabeça mesmo. Porque os caras escondem muito bem. Que te pega na troca. Isso. Muitas vezes eu ganho a esgrima direto. Nem vou segurar a cabeça da venda. O cara entrou. Fechou. Aham. Eu abro. Ah, te garrinho. E já sai abraçando com as duas mãos. Com? E aí, que tá abrindo. Isso. Aí, você fecha a mão com a mão mesmo. É. Já caiu aqui. Esgrima. Já sai apertando mão com a mão. Faça o queixo dele virar. Tem que fazer o queixo virar. Bate pra fazer o queixo virar. Virou. Já bate. Virou, já era. Você gruda a cabeça. É. Gruda a cabeça no chão e... Já era. Já era. Mas tem que fazer a cabeça dele ficar no chão. Não pode ficar confortável. Não, quem me fala sempre. É o meu amigo Chupeta. Ele sempre fala. Ele fala assim. Eu quero ver você, Ronaldo Barbosa. Ele vai chegar na sua vez. Eu vou ficar te zoando demais. Você não vai nem mexer. Mas o Chupeta eu já ganhei a mente dele. Não. Ele falou. Eu falei. Chupeta não é possível, mano. Não é possível. Ele me falou. Então vai lá. Ele falou assim. Eu te pago quando você quiser. Ele vai te matar. Eu falo assim. Calma, Chupeta. Ele já ganhei a mente do Chupeta. Ele era criança quando eu conheci o Chupeta. Ele morre de medo. Ele falou assim. Eu quero você e o Barbosa. É que é desde criança. Eu já ganhei a mente dele. Vamos lá, Bahia. Solta aí. Mas você foi ganhando bem. Você foi ganhando devagarinho. Você fez ele perder as limpas. Então, mas como eu acho que ele ficou querendo se mexer muito. Por que que você... Essa nó aqui. Essa nó. Então. Por que que você coloca entre as pernas? Eu achei que ele ia aliviar a meia pra eu passar matando a perna de baixo. Mas não aliviou. Eu achei que eu tinha que ficar puxando mais a calça, né? Pra dar pressão na cabeça. Na hora... Na hora mesmo. Na segunda vez que eu tentei fazer isso, eu falei. Tô fazendo besteira. Vamos mudar. Eu sempre peço pros meus alunos. Tá vendo a cabeça dele? Aham. Colar a cabeça no chão. Não deixar a cabeça levantar. A dele? A dele. Tá. Você joga o peso na cabeça. Então eu, ao invés de ficar mais pro quadril, eu posso subir o meu corpo mais aqui. Bom, não sei se você vai concordar comigo. O cara com... Quanto mais fechado, é mais difícil de entrar. Mais forte ele tá. Quando você cola ele no chão e abre, é mais fácil. É. Por isso eu tenho essa teoria. Aí você mete o ombro na cara, cola a cabeça, porque a sua pegada tá forte, tá vendo? Aham. A sua pegada... É, eu já consegui pegar a pano. Mas ele tinha o pet aqui, ficava escorregando toda hora meus dedos, mano. Falei, cara, que só falta perder essa pegada, ele já vai vir com tudo na esgrima. Mas o objetivo é sempre colar a cabeça do parceiro no chão. Aham. Eu sempre penso nisso. Cola a cabeça do cara no chão. Cola a cabeça dele no chão. Dá um foco ali na cabeça. É. Vai lá, Bahia. Ó, ali eu já não tinha conseguido progredir muito, porque ele tava apertando muito a meia. Eu quis voltar. Falei, ah, tô dois um pouco. Eu vou voltar mais pra tentar passar cruzando o joelho. Mas você tá bem estável, né, Guilher? Olha isso. É, eu tava me sentindo... Por ter lutado bastante com o cara que faz meia, eu fiquei confiante em me posicionar. Porque eu não fico assim, ah, se começar a dar ruim pra mim, eu volto tudo pro quadril e vou voltando pra trás. Começa de novo. É, eu começo de novo. Ainda mais quando você tá na frente da luta, não tem problema nenhum ficar começando de novo. Porque só a estabilidade é boa. Mas você faz isso porque você tem uma boa estabilidade, né, Guilherme? Não é qualquer um que faz isso. Eu peço bem ali, de meia ali. Você tem uma boa estabilidade. É, mas na academia a galera passa muito bem e meia. Então eu sempre fui pegando o Leandro, passa muito bem e meia. Então eu sempre fui vendo coisas coisas e as mãos no chão, assim, sabe? Onde ir pondo o peso. Aí a gente sempre foi controlando bem isso. Eu sou um cara que pega muito no pé dos alunos em relação a isso. Tá vendo? Só a mão no chão. Aham. Eu brigo com eles. Não, brigo pra não colocar a mão no chão. Pra não colocar a mão no chão? Pra não colocar a mão no chão. Pra não colocar a mão no parceiro. Porque quando você tira as mãos do parceiro, o que que você tá segurando? Nada. Exatamente. E o Leandro tem esse costume de jogar a mão no chão. É, de ficar assim, ó. E muitos copiam. Eu sempre peço ao contrário. Meu, não... Gruda o cara. Não põe a mão no chão. Mete a mão nele e gruda o cara. Então, às vezes tem hora que eu perco umas paradas pelas minhas mãos, assim. Fico me equilibrando, assim, muito. É que você tem uma boa estabilidade. É difícil de te raspar. É, o vão quebrando, mas o quadril, assim, né? Mas eu sou... Quando você fica com a mão no chão, o seu jiu-jitsu fica só no quadril. É. Mas eu sou muito, muito, é, de... Brigar com os alunos pra eles colocarem a mão no parceiro. Ficar toda hora trabalhando ali no... É, tracionando o parceiro. É, é só... Ó, toda hora eu fico voltando, porque eu não tava conseguindo progredir muito. É. E a luta de meia, você acaba não... Trocando muito ritmo com o cara, muita posição. Sim. Pra muito tempo antes fazer. É detalhezinho, né? É o detalhe, é. Você não pode abrir demais. E não é uma luta, tipo assim... Ela fica meio parada, mas não é amarrada. É a posição do cara. É a posição do cara. Ali eu tinha conseguido tirar o pé, aí eu falei, ah, dá pra voltar pras costas. Que eu gostava de pegar as costas com o gancho assim, que prendendo o braço do cara. É que a sua estabilidade é muito boa também, viu, Rita? Ali por cima. É, a sua estabilidade é muito boa. Você tem uma boa pressão, a sua estabilidade... Eu não sei, né? Isso é de cada um. Não, mas dentro da academia eu forço bastante os alunos a não põem a mão no chão. É, tipo, não ficar só no equilíbrio, né? Na pressão. O tempo todo. Põe a mão no parceiro. Não põe a mão no chão. Não põe a mão no chão. Nem o pé gosta de ficar no chão. É sempre no parceiro. Sempre... Como assim? Você tá passando? Claro, os pés, uma vez ou outro pé vai ficar no chão. Mas não que... Isso é uma boa estabilidade. Não que os pés dependam do chão. É o pé do parceiro. É o parceiro. Ah, tá. O pé da meia. Sempre cutucando o cara aí. Sempre cutucando. Abraça, segure. Ou quebrando pra dentro, né? Jogando o joelho pra dentro. Sempre abraçando. Sempre abraçando. Sempre pressionando. É bom, é bom. Porque no treino dá pra gente ir testando outros métodos, né? Eu gosto muito disso. Tipo assim, às vezes... Por isso que é bom da visita também. É. Você ir pegando outro jeito ali e ir arriscando na academia. A visita é muito boa. Também sempre gostei de treinar com outras pessoas. É, eu acho bom. Na pandemia eu acho que por não ter campeonato eu ainda evolui muito. Aí já tinha passado já. Aí quando eu vi que eu já tava nas contas, o Batalhão foi aqui mesmo. Falei, ah, não, tem que acabar. Não. É onde a mão entrar, né? A mão entrou. A mão de a mão entrar. Entrou, foi. A mão de a mão entrar já era. Você tá certíssimo. Tem que ficar escolhendo muito. Você não tem que escolher a mão. A mão entrou. Já cheguei, já era. Você tá certíssimo. A mão entrou, já era. Ó, se você ver, é que o Leandro tem um estilo próprio, né? É. É o estilo Leandro. Aí se você ver o Murilo, o Murilo não põe a mão no chão. Nem uma hora. É o peito. Nem uma hora o Murilo coloca o joelho no chão também. Você vê só assim. Só assim, tracionando. Tracionando. O pé dele no chão é pra ajudar e ter força. Não, acho que se você se basear pelo Murilo, você vai ser um cara de muita pressão. Porque, tipo, não vai chegar no nível dele. Mas se você chegar perto, você já tá... E muitas vezes o cara fala, nossa, o Murilo é forte. Ou o cara que tem uma boa pressão. O cara é forte. Não. Não. Ele não tá fazendo força toda hora. Exato. É porque, que nem na minha categoria, a sua categoria que seja, o cara da sua categoria não vai ser extremamente mais forte que você. Não, não. É o jeito que ele pesar. Exatamente. É como ele segura, é como ele se posiciona, é como ele pesa, é como ele dá a pressão. Então, tudo isso faz com que você tenha a impressão que o cara seja muito forte. Do jeito que o cara se posiciona, às vezes eu faço muita guarda, quando eu pego um cara que se posiciona bem, parece até que o cara é maior, ele tem um gigante na sua frente. É isso aí. É como o cara se posiciona. Isso dá a impressão que ele é muito mais forte em relação... Maior. É. O cara cresce, vai te fazer um cobertor ali por cima. Exatamente isso. É isso tudo começa com a pegada, amigo. Com as pegadas, é de trazer, é de chegar no cara. É de trazer. E isso é uma parada de prática. Quando eu cheguei lá na unit para treinar com o Murilo, eu falei, meu filho, eu faço muita pegada, eu estou cansando minhas pegadas, então cansado de ficar fazendo, treinando pegada, treinando pegada. Rapidinho já acostumou, já comecei a... É de pegar e trazer. É. E ficar. E ficar segurando, né. É segurando, nao largo. É. Nao largo, nao largo. Exatamente isso. Exatamente. Eu brinco bastante com o pessoal na academia. Pois a mão não. Mas como você veio do judô, a pegada nunca foi um problema para você, né? Para mim nunca foi um problema. Para a gente que é do jiu-jitsu, assim, a pegada, a pedra morre. É. Para mim nunca foi um problema e para mim, principalmente, quando eu comecei, não tinha esse nível de consciência de treinamento que os atletas de jiu-jitsu têm hoje. Eu já vinha com um nível de treinamento diferente. É. Treinava. Não, mas porque o judô já era, tipo, muito profissional. Então, quando eu entrei, a minha condição física, em relação aos atletas da minha categoria, era assim. E você fazia musculação? Fazia, fazia. Fazia musculação para caramba. Fazia quase todos os dias. Preparação física, fazia todos os dias. E a galera do judô treina muito, né? E o pessoal do jiu-jitsu, imagina, da década de 90, era só boladão. Aham. Era só os pitbull, né? Era só os boladão e deu. Os caras vinham, faziam aquele treino de físico se matar. Aham. Uma posição de cinco minutos e dois, três rolinhas. Dois rolinhas e ia puxar um ferrão. E eu não estava acostumado com aquilo. Eu estava acostumado ao contrário, de fazer muito treino, muito volume. Muita posição, né? Fazia muito, fazia muito de come, fazia muito preparo físico, né? E a posição é essencial, né? Para ficar no automático, né? É. Só vai sair ali na hora da adrenalina, né? Para você ter uma ideia, quando eu peguei o burilo, dois mil, mais ou menos, o pessoal do jiu-jitsu treinava quase todos os iguais. Eu, como eu tinha vindo pro jiu-jitsu, eu já tinha uma visão diferente de treino. Então, eu nunca dei físico, nunca. Ele chegou de azul? Roxo. Roxo? Ele chegou de roxinha, uns dezenove anos, que eu não lembro. Aham. Aí, ele terminava o treino. Pô, eu vou treinar mal. Pô, Murilo, já é duas horas, cara. Os caras precisam ir embora. Os caras têm horário também, né? Aí, meu, como o pessoal do jiu-jitsu não tinha o costume de fazer drivo, não tinha. Não existia. Não existia. Eu, pô, Murilo, o pessoal do judô faz muito de come, que é a entrada de golpe. Sabe o que você faz? Você quer aprender mesmo? Você quer aprender? Quando eu peguei ele, ele só fazia guarda fechada. Então, Murilo, aguarda, cara. Não, não, você vai passar. Mas é pra isso, né? Você não nega. Não deixa passar. Você vai jogar, você vai se movimentar pra aprender a não deixar passar e pegar. Não, não, mas eu sinto que é difícil. Então, faz o seguinte, ó. Antes de começar o treino e depois que terminar o treino, pega alguém e faz repetição. A gente não chamava de drivo, né? Faz repetição de posição. Faz o discone. Foi aí que ele começou a fazer, a fazer, a fazer e não parou mais. Aí viciou. Viciou. Porque o pessoal do giro não tinha costume de fazer. Eu não vi. Eu não cheguei a ver. Mas fala que ele fazendo posição é terrível. Ele não para nunca. Ah, ele fica uma hora fazendo uma coisa só. Porra. Que não está errado, viu? Não, fica perfeito. Fica perfeito. Aí com a boca, mas é bom. Mas, cara, ele fez muita repetição de posições fáceis, simples. Olha o guilhotinho, ele repete demais o guilhotinho. Ele fazia uma hora de guilhotina antes e uma hora de guilhotina depois. Só tudo. Não, cada história já falou que ele fez no avião, repetiu no avião, em um monte de lugar. Vai ficar bom ou não vai ficar bom? Não, fica maravilhoso. De tudo que é posição, a mão entra. A mão entra, é normal. De olho fechado, caralho, cheguei. Chega, chega fácil, né? Então, isso acho que fez uma grande diferença no histórico. No jiu-jitsu, né? No histórico dele. E ele repassou também para os alunos dele isso daí, com o passar do tempo. Mas ele é um cara que tem o dom de ensinar, né? Sim. É difícil achar o cara. O guri não passa tudo muito fácil, assim, né? Justamente pela percepção. Tanto repetir, 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 ele percebe o que tem que ser feito. Ele fica com um olhar mais refinado. Ele sabe cada milímetro de pegada, onde tem que pegar. Tá vendo como pegada é importante? De tanto fazer, 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 repetir. E a pegada é uma coisa fundamental, é o primeiro fundamento. Você começa lutando pegando, né? Se você não pegar, você não faz nada. É a nossa vida, né? Nossa mão é a nossa vida. Por isso que eu brinco com o pessoal lá na academia. Tem que pegar. Tem que com a mão. E tem que com a mão primeiro. Aham. No lugar certo. E... Venceu o jogo de pegada, né? Eu tenho um jogo muito mais de estourar a pegada do que pegar, assim, né? Eu acho que eu pratico mais essa estourada de pegada de frente, assim. Eu não me preocupo muito com as pegadas. Estourar a pegada? Não, não me preocupo muito. Sério? É, não me preocupo. Nossa, tem pegada que eu... Que eu falo assim, quero me livrar disso. Eu não me preocupo muito. Eu evito do cara pegar primeiro. Eu faço de tudo pra pegar primeiro. Pra chegar... É, é o jeito de você estar impondo o seu ritmo ali, né? Isso daí eu sempre tive na cabeça por causa do judô. Pega primeiro, não deixa o cara pegar. Porque aí já começa a balançar. Se o cara pegar primeiro, já fica ruim. Então, não deixa pegar. Pega primeiro. Pega primeiro, faz seu jogo primeiro. Então, eu sempre trouxe... Eu trouxe isso pra minha vida. E sempre passei isso pros alunos. Pega primeiro. Porque se ele pegar primeiro corretamente, começa a ficar ruim. Começa a ficar ruim, né? Então, não deixa. Ah, como é que faz pra... O parceiro tá aqui, como é que faz? Cara, não deixa ele chegar. É simples. Se ele não chegar, não pode se dar. Pra ele chegar, ele tem que pôr a bola. É o primeiro jogo ali, né? É, o primeiro fundamento. É, o primeiro fundamento. É, ele se ensina na hora. O Hidro, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado aí pelo bate-papo. Eu que agradeço. E deixa aí suas redes sociais, onde as pessoas possam te encontrar. O meu é... Arroba a Riders Look. Acho que Riders, se você colocar, vai aparecer só eu. Beleza, Mestre? Foi uma honra estar aqui. Obrigado. Fiquei muito feliz. Eu que fiquei feliz pela sua presença. Obrigado, Mestre. Obrigado, eu. Tamo junto. Bom, gente. Muito obrigado a todos aí que nos acompanharam em mais um episódio do Fala Chuchu. Já peço a vocês, por favor, dê o like, compartilhe, favoritem. Nos ajude a divulgar aí nas nossas redes sociais. Ah, aqui o nosso diretor. É diretor, Luceno? Ó, temos aqui o livro que conta um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha biografia. Vou passar aqui pro meu amigo Riders. Tá louco, Riders. Talvez possa servir de inspiração, porque... Já é, sem ler o livro, já é inspiração, mano. Porque é a história de um garoto como a história de vários. De vários. Vários que chegou muito... Só não desistir. Não, chegou muito mais longe que muito, que é a maioria, Mestre. Só não desistir. Você já é a inspiração pra gente, assim, que chega do jiu-jitsu, assim, que é mais de outras gerações. Quem não conhece o Barbosa não tá no jiu-jitsu, não. Obrigado, Riders. Vamos, Mestre. Muito obrigado. Eu que agradeço, é uma honra pra mim estar aqui. Bom, gente, muito obrigado mais uma vez e não percam o próximo episódio do Fala, Xuxu. Ossa!